Fala pessoal, tudo certo? Eu sou a Shirley e eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0 Eu tô sozinha aqui porque eu vou retribuir a trollagem que o Gabriel fez comigo Ele tá lá embaixo arrumando as câmeras, aliás, as luzes e tudo que vai trazer pra cá A produção já montou aqui, ó, vai ser a brincadeira do canudo Só que, na minha vez, todos os canudos vão ter coisas boas E na vez do Gabriel, todos vão ser coisas ruins Vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra perceber essa trollagem E tá valendo ainda um prêmio que ele gosta bastante E eu quero ver a cara do Gabriel quando ele descobrir Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0 Hoje nós estamos aqui, Gabriel, com mais uma... Tô triste, tô triste e preocupado hoje, Shirley É, chama o quê, Rafa? É, fazendo o Gabriel e Shirley se dar mal, é isso que chama o vídeo de hoje Porque aqui temos três copos, Shirley Só que dois desses copos, na verdade, na primeira rodada, um desses copos vai ter coisa ruim E dois vão ser coisas boas, né? E a gente simplesmente vai escolher o canudo e puxar É isso, eu tô até engasgando, sabe? Já me deu até uma água na boca aqui Só que depois, nas outras fases, fica ainda mais difícil Mais difícil, porque são duas coisas ruins e uma coisa boa Então a chance da gente se dar mal é muito grande A gente já fez esse desafio aqui no canal Já outras duas vezes E a gente já não gostou Isso Por que trouxemos de novo? Foi a produção, né? Ah, tinha que ser A produção que trouxe Dessa vez vai ser diferente, antes a gente puxava juntos Certo Agora vai ser um de cada vez, certo? Combinado Então tá, então... Beleza Tá preparado? Eu tô, pra começar, sabe o que tem que fazer? O quê? Deixar o like, é claro Então já deixa o seu like pra gente começar E quem vai ser o primeiro, Rafa? Parou, ímpar? Par Jóquim Parou, ímpar? Par Par Ganhei Não! Não pode, vai, claro Para! Ímpar Par Ganhei 5, 6, 7 Ele ganhou, então ele começa E o Ficou onde? Tem prêmio, não se esqueça Ah, tem prêmio E o prêmio de hoje é muito gostoso Esse chocolate ruim Teve um prêmio aí, Chico, que era chocolate 85%, só descobri depois Eu gosto É um chocolate amargo Gabriel prefere esse, então você tem que se esforçar, Gabi Como, né? Como que vai se esforçar? É sorte O bom é que o vencedor vai ter o direito Não, o vencedor já vai ter uma coisa boa Bizarro isso Então tá, tá aqui, tá valendo o chocolate, Gabi Você começa e ele vira de costas? Nós dois, né? Tá Certo Muito bem A produção já misturou tudo aqui Vocês que estão assistindo já sabem A edição tá colocando aí Qual que é o copo que está com coisa ruim Com coisa boa Não, com coisa ruim Com coisa ruim e com coisa boa Então vai, Gabi Tenho chance porque são duas coisas boas, né? Escolhe pela cor do canudo Verde É verde isso aqui, né? Eu vou de roxo Pode assistir Verde Vai Ai, meu Deus Um, dois, três e... Puxa bastante Nossa, sério, Gabi? Pimenta Ponto pra mim Suco de pimenta? Gabi Ai, que ruim Agora vai ser minha vez, Gabi De duas coisas boas que tinha, você pegou a ruim Vira Vai Calma Fiquei de olho fechado Ai, que ruim Por que um de cada dessa vez? E não dois ao mesmo tempo Eles falaram pra ficar diferente Pode ir Minha vez Vai lá, G Você escolheu esse aqui, né? Eu escolhi esse daqui Mas a produção misturou Eu não vou escolher Só quem sabe é o pessoal que tá assistindo ali, ó Mas tá babado esse Babado nada Então eu vou escolher esse aqui do meio, Gabi O azul Boa sorte Espero que esteja aí Um, dois, três e... Suco de laranja? Suco de laranja Yes Dois pontos pra mim, então Tudo isso? Agora, aham Quando eu me ferro, ela ganha ponto? É sim Isso não é justo, hein? É sim Então vai Próxima rodada Agora você, Gabi Agora o seu Esse suco tá meio azedo, viu, gente? Põe açúcar Ok Mistura feita Ainda são dois sucos bons Dois bons, aham E um ruim Vai, Gabi Eu ia na vermelha porque foi a única que não foi Não foi Mas eu tô com medo dele, da produção, ter pensado justamente isso Colocado a coisa ruim aqui E se a produção vira diferente? Colocou justo aqui a coisa boa e não foi... Entendeu? Ai, meu Deus Eu vou... Eu vou continuar esse aqui, ó Ele me feriu uma vez Mas talvez na segunda esse canudo faça o bem Então tá, Gabi Tem certeza? Claro que não Então, um, dois, três e... Vai Ruim, 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 ruim Ah, tá aí Ah, tá ardido Uh, uh, uh Não acredito Não é justo, gente Então eu tô com três Três ou quatro? Eu já tô três a zero Três a zero Falei, Gabi? Esse canudo te feriu duas vezes Mano, nunca mais eu vou nele Nunca mais Então eu vou virar agora Porque é minha vez Ah, que raiva Que azar, hein? Ainda são dois bons e um ruim, Rafa? Sim Tá Ainda, Xi, são duas bebidas boas e uma ruim Aham Então... Então tem mais chances de escolher boa Só eu tô me dando mal aqui Eu vou no vermelho, que não foi no vermelho nenhuma vez O vermelho é uma ótima escolha Você acha? Uma boa, uma boa Você não acha que a produção vai pôr coisa boa ali? Eu acho que não, Xi Qual que você acha que eu devia escolher? Eu quero que você escolha vermelho, porque eu acho que tem coisa ruim Então eu vou escolher o azul Espero que o azul tenha coisa ruim Eu vou escolher o azul Um, dois, três e... Yes! Vai, Rafa! Onde tava a coisa ruim? Onde tava? Não posso falar Não pode? Não, não vai, é Eu tô perdido Eu tô perdido Muito bem E ainda tem mais uma rodada de... A última rodada de duas coisas boas, Gabi Depois eu aumento pra duas coisas ruins? É isso aí, então vai Ô, gente Você tá muito boa nisso Eu tô feliz porque eu odeio mostarda Ele falou com pimenta, com mostarda Com mostarda, tá horrível Pronto É minha vez, né, Xi? Sua vez, Gabi Ô, gente, o canudo aqui que fica falando Não, agora eu sou bom Agora eu sou bom E o vermelho, que ninguém escolheu ainda? É, acho que esse é o momento, né, Xi? Não sei Não sei, será, Gabi? Acho que eu vou no vermelho Então vai no vermelho Tem chance, porque são duas ainda Então vai, Gabi Vai escolher o vermelho? É o vermelho, né? Ele vai fazer o bem, eu sei É um coração É um coração Coração é amor, né? Isso é verdade, isso é verdade Então eu vou no vermelho, sim Um, dois, três e... Vai! Não é suco Ah, mentira, velho É mentira Ai, caramba Não acredito, sério Mano, não é possível, velho Mano Vem 5 a 0? A gente sempre fala, Gabi Ah, não, imagina Imagina Tá ótimo Tá ótimo aqui Mas deixa eu preparar Dá um copo De suco Tá preparado De suco Não tá Qual que você acha que eu devo ir? Não, eu vou no verde É isso Vai, oh meu Deus Eu não sei onde que é o ruim da Chile São dois bons ainda Dois bons A última rodada de dois bons Então vai É impossível É meio bom, meio ruim Tá mais sujo o canudo Toma de novo Suco de laranja Vai tomar ruim no começo Yeah Eu tô com muita sorte hoje Eu tô com 6 pontos O Gabriel tá com 0 pontos Eu não tomei coisa ruim Eu tô muito feliz, gente O que tá acontecendo comigo? Azar e sorte Agora a gente vai pra segunda rodada Onde as coisas ficam difíceis Difíceis Já tão difíceis Tudo pode acontecer Eu também posso tomar coisa ruim, Gabi Não, vamos continuar assim, né? Não precisa mudar, não Não, vamos continuar Agora vamos no hard Calma, só Duas coisas ruins E uma boa só Não, agora a Chile vai Eu só vou continuar Porque eu quero ver a Chile tomar coisa ruim Não é possível Não é possível Vira Eu não quero Vira Eu não quero Eu não gosto de mostarda Rafa Pronto Quem quer? Agora gasta, né? Gasta Só eu Agora as coisas ficaram super difíceis Ah, ficaram Agora só Não É que eu dei muita sorte Mas assim Agora é mais difícil A probabilidade de pegar coisa ruim Aumentou em quantos por cento? Não sei Porque eu sou péssima em matemática Mas vai, Gabi Calma Dois ruins e um bom Eu já tomei aqui Foi ruim Eu já tomei aqui Foi ruim Eu tô marcando na cabeça As cores que tá aí Ai, os canudinhos mudaram agora Ainda de lado Eu vou de azul 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 sempre dá ruim Dá bom pra Chile, né? Não sei Azul é bom pro céu Ah, eu tomei azul duas vezes O que eu não sou ruim, Chile? Tomei azul duas Então vou escolher esse aqui, eu acho Meu estômago já tá... Vai Ruim 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 Eu não sei qual que eu tomo Ruim Eu vou no... É um só Eu vou no azul Ruim Ruim Que ruim. Rui, ruim. É, o azul vai ser bom. Já tô até vendo o suco ali. Não, não, não. Yes, gente! Não é possível. Muito bem, quer dizer, eu tô com quantos pontos? Sete, oito, todos? Todos, todos os pontos, eu sei. Ai, gente, não acredito. Calma, gente, não é possível. Agora a Chile vai pegar um... Eu tô ficando emocionada. Chile, são dois... Eu tô com medo. Vamos parar aqui? Já não tem mais chance dele ganhar, Rafa. Gente, pensa o que que a Chile vai escolher. É fácil. Ai, meu Deus, tá me dando dor de cabeça. Mano, não é possível. São dois ruins. Rafa, eu tô ficando com dor de cabeça. Eu não posso tomar coisa ruim. Quantos pontos são já? Sete pra Chile e zero pro Gabriel. Então, gente, eu já ganhei. Eu já ganhei, eu não quero. Isso não é normal, isso. Eu não quero, eu tô com muita sorte hoje. Eu não quero, eu não quero, Rafa. Calma, são dois ruins e um bom, certo? Eu vou no azul. A coisa que a Chile mais odeia é pimenta e mostarda. É. É justo hoje que tem os dois. Então, eu vou no azul. Eu acho que eu vou no azul. Vai no azul, não é possível, mano. Pelo menos um ponto. Um, dois, três. Tá bem. Toma bastante. Não, não vou tomar bastante. Toma pouco, não. Meio ruim, meio bom. É laranja? Ah. Viu? Gabi, eu tô meio que quase raciocinando igual a produção. Eu tô, tipo, eu tô decorando todos os canudos. Pra você ter uma ideia. Oito pontos pra mim, zero pro Gabriel. Pode parar. Nem ferrando. Nem ferrando. Não, não. Não, Chile. Não, é bom. Vocês estão me zoando. Deixa eu ver uma coisa. Bom, bom. Sabia! Eu sabia! Vocês estão me enganando. Vocês estão me fazendo de bobo. Pegadinha do malandro. Ah, Gabi. Ah, Gabi. Ah, pode ter mais duas rodadas ainda. Gente, não é possível. Eu juro não ter essa sorte. Primeira vez que eu me dou bem neste desafio aqui. Eu sempre perco, mas dessa vez eu ganhei. O que é o chocolate que eu ganhei? Na minha vez só tinha coisa ruim? Tchararã. Não. Tchararã, nada. E o melhor chocolate ainda que tem. Pode dar. Pera, Gabi. Pera que você estragou o vídeo. Muito bem, pessoal. Vocês viram aí. Da última vez o Gabriel me trollou junto com a produção. Mas não tinha comida ruim pra você o tempo todo. Dessa vez a gente trollou o Gabriel. Escreve aí nos comentários se vocês gostaram. E se vocês querem mais pegadinha. Quem sabe com a produção? Tá aí, né, Che? Tá aí. Acho que ele já teve trollagem. Eu já caí em trollagem. Agora a gente precisa trollar a produção. Quem concorda, escreve nos comentários. Nossa, mano. Que mancado isso aí, Che. Você está ligado. Ô, gente. Eles estavam sabendo também que era trollagem? Aham, estavam. Vocês também é nem pra avisar. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Fica aqui ligado no canal. Porque, ó. Novas trollagens. Pode rolar, hein? Eu vou te dar o chocolate pra você tirar o gosto ruim da boca. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Mano. Olha só essa equipe. Eu vou demitir todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Tchau.